Hoje eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas podem ter aí, aqui do jogo Stardew Valley, que é quantas horas aí tem o jogo, quanto tempo demora para você finalizar ele, apesar de o jogo nunca ter um fim assim específico, porque você pode sempre continuar jogando, então eu pesquisei para tirar essa dúvida de vocês, e aqui eu achei que se você quer completar os objetivos principais do jogo, você vai jogar aí aproximadamente 52 horas. Mas se você for um jogador que quer completar tudo o que tem para completar no jogo, aí é em torno de 162 horas, tá? Só que lembrando que esse jogo ainda recebe atualizações de vez em quando, que pode aumentar um pouco essas horas, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.